A Record criou nos últimos 65 anos um jeito diferente de fazer TV e hoje sucessos do passado e do presente se encontram aqui no JR. Rodrigo Faro, Fábio Porchat e convidados muito especiais recriaram uma cena histórica da família Trapo. O dia em que Pelé foi ao programa e contracenou com Ronald Golias, Jô Soares e Ricardo Corte Real. Vambora, minha gente, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar a gravar, diretor? Já estou pronto aqui, o cenário já está pronto. Vou chamar o convidado aqui, tá bom? Porchat, a gente tem uma cena da família Trapo para gravar agora. Como assim família Trapo? Agora, melhor do que nunca, a família Trapo. Vai gravar agora? Estão assaltando o cenário aqui, diretor. Mas eu sozinho? Não, não, não. Oi, Fábio, tudo bom? Como é que dá? Tudo bem, acabaram de me tirar do meu programa falando que a gente vai fazer uma cena da família Trapo, ok? Falaram que você vai ser o Golias e eu vou ser o Jô Soares. Pode botar a cena para a gente ver, pelo menos, Getú? Tem cena? Tem a cena aqui. Ah, lá. Eu falei com o Orlando Tuartes, que é amigo do meu irmão, e ele falou com o jogador aí que é bom para vir jogar só por um dia, só o jogo de amanhã. Porque a gente ganhando o jogo de amanhã, ganha o campeonato. E ele vai jogar na sua posição e o senhor joga em outra posição, qual é o problema? E amanhã é decisivo. Confio ainda no meu chute de peito de pé. Vem, 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 faz favor. Pode entrar? Imagina o susto que ele vai levar quando vir o Pelé aqui. Esse aqui que vai jogar? É. É esse. Infelizmente não vai dar. Bom, tá bom. E o Pelé? Cadê o Pelé? Pois é, a gente precisa de um Pelé. Tem Pelé ali? Opa! Aí já melhorou. Tem o Pelé, tem o Jô, tem o Golias, mas falta o corte real. Vai entrar um cara que é muito melhor do que o senhor. Ele é quase profissional, é até profissional, acho. Muito bem. Cadê o corte real, gente? Cadê? Cadê o corte real? Ah, o próprio! O próprio! Então o corte real faz o corte real sensacional. Então vamos começar. Vai o seguinte, se esconde você, porque você vai entrar de Pelé. Isso. Eu estou com a bola porque eu sou o Bronco. Isso, e eu sou o Jô Soares. Vamos pegar o tio Bronco de surpresa. Nós vamos trazer o Pelé aqui, o Cafu, na verdade, para jogar. E vamos falar para que ele vai fazer parte do time. Então peraí, vou tentar para ele. Opa, opa, opa. Estão falando o quê? Preciso te contar uma coisa. Amanhã é a final do nosso campeonato e a gente precisa ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Verdade. E aí a gente trouxe um cara, um jogador para jogar na sua posição e você joga na outra posição. A gente precisa dele para ganhar, porque tem que ganhar o campeonato de qualquer jeito. É decisivo o jogo, amanhã. É decisivo. Confio ainda no meu chute de peito de pé. Não sei se concordo. Vocês debatam aí que eu vou me embora. Eu vou trazer ele. Vamos trazer ele. Vamos trazer ele. Quero ver a cara dele a hora que o Cafu, que o Cafu Pelé entrar aqui. Aí é que eu quero ver. Aí é que eu quero ver. Obrigado aí por ter vindo aí. É esse aqui? É. É isso aqui? Ele que vai jogar. Tudo certo? Tudo certo. É, não me dá confiança. Não me dá confiança. Isso aqui joga futebol. Você não tá vendo quem é esse cara? Sim, eu tô vendo. Um rapaz mais magrinho, todo mole. Não faz nada. Isso aqui nunca ganhou uma partida de futebol que dirá campeonato, amigo. Não sei se vale não. Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que bater assim. Eu vou no gol, eu vou no gol. Vai o gol. Vai. Faz a confusão, faz o time aqui, passou. Vem. Virou pra cá, vai. Mas não que assim você cai, rapaz. Assim você cai. Volte aqui, não pode ser assim. Eu não tenho condição dele jogar. Infelizmente, ó. Muito obrigado. Não, 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 não. A gente acabou de assistir aqui a recriação de um momento inesquecível da televisão brasileira. Estrelado dessa vez por craques da TV e do futebol do nosso tempo. Na cena original da família Trapo, em 1967, Ronald Gullias interpretava o Bronco e simplesmente ensinava Pelé a jogar futebol. Um clássico na história da Record. O programa era escrito pelo Jô Soares e o Carlos Alberto de Nobre. O Jô Soares atuava e era o personagem dele, era o Gordon, o Mordomo. E o Gullias sabia que era o Pelé que era o convidado. Ao mesmo tempo, o Gullias dizia que não acreditava que o Pelé viesse de Santos para fazer o programa. Quando terminou o programa, o que o Gullias abraçava e beijava o Pelé era um negócio impressionante. Olha aí, tá tudo meio mole. Cafu nem tinha nascido quando a famosa cena foi ao ar. Mas se divertiu vestindo a camisa do Santos de Pelé pela primeira vez. O tempo vai caminhando e hoje, nós, jovens, né, como o Pochá, o Faro, eu, muito novo. Retratar isso é legal, cara. Foi muito engraçado, foi bacana. Ricardo Corte Real era do elenco original da família Trapo e ganhou a chance de fazer o mesmo personagem 51 anos depois. O melhor negócio é rir, né, sem rir. Porque quem não ri de si mesmo, deixa esse trabalho para os outros, né. Na reconstituição, Porchat fez o papel de Gullias. O Gullias é o meu comediante preferido, por incrível que pareça. Todo comediante sempre fala do Chico Anísio, que é um gênio realmente. Será que esse é meu? Será que esse é meu? Mas um dia eu perguntei para o Chico Anísio, quem é o seu comediante preferido? Ele falou Gullias. Eu falei, então, então tá certo. Rodrigo Faro teve a honra de assumir o lugar de um dos pioneiros da Record. E agora, nós vamos contar para ele quando ele voltar? Não, primeiro vamos bater um pouco de bola, depois a gente conta para ele. Primeiro vamos se divertir um pouco. Eu sou juiz, cara. Os programas de Rodrigo Faro e Fábio Porchat são símbolos dessa Record que tem passado, mas investe muito nos talentos do presente. Tudo feito com bom humor e capacidade de improviso, que eram também as marcas das antigas produções, quase sempre ao vivo. Já são 65 anos de evolução no humor, programas de auditório, shows e entrevistas. Em 2018, este cenário aqui foi palco para um encontro histórico entre duas gerações que marcam a trajetória da Record. Jô Soares e Fábio Porchat. 30 anos quase de talk show. Tá sentindo falta de estar na TV? Não. Em entrevista ao jornal da Record, Jô Soares lembra com emoção da Record dos anos 60. Foi onde praticamente, em São Paulo, eu comecei. Foi aqui, na Record, graças à insistência do meu amigo Newton Travesso, que é um dos homens mais importantes da nossa televisão, e ele cismou que eu tinha que ser contratado pela Record. Newton Travesso era um dos comandantes daquela geração de artistas, técnicos, roteiristas e diretores que fizeram história. A grande noite da festa de entrega do profetio do profetio... Ator e humorista, Jô Soares foi também roteirista de várias atrações da Record. É um fôlego que vem desde a rádio, onde havia um slogan que já dizia Rádio Record, a maior. Eu acho que isso passou, toda essa força, toda essa gana passou para a televisão. Quando veio a TV Record, a TV Record herdou essa imensa simpatia que a Rádio Record já tinha. Pouca gente sabe, mas ele se inspirou no primeiro talk show brasileiro, feito aqui na Record. O Bate-Papo com Silveira Sampaio, onde Jô era redator. O Sampaio tinha um editorial que era o Bate-Papo com Silveira Sampaio, que ele ia através do telefone e falava com o presidente, Juscelino. Aos 84 anos, Newton Traverso visita nossos estúdios em São Paulo, brinca com os equipamentos modernos e se surpreende quando mostramos a ele fotos antigas em que aparece na mesma posição, comandando as gravações. Olha essa câmera, depois de outra, essa câmera, aqui tinha as lentes que giravam. Essa aqui, se você for manejar, essa aqui que está no estúdio, você ainda consegue? Não, mas aqui você tem tudo, né? Aqui você tem o zoom, aqui você faz o que se quer. Dá para acreditar? Não. A Record foi para todos nós uma faculdade, porque na Record nós aprendemos a realidade da televisão. Você está próxima de grandes atores de teatro e que estavam representando e estavam, ao mesmo tempo, aprendendo a trabalhar com câmera. A Cassandra Burke foi uma atriz de uma nobreza inacreditável, né? Para nós foi um exemplo. E esse elenco todo. Nesses 65 anos de história, a Record foi pioneira em muitos formatos na TV. Na década de 60, olha, além dos festivais e de muito humor, o destaque foram os programas comandados por mulheres. Em 1966, encontramos aqui Hebe Camargo, um espaço que ela estreou aos domingos na Record. É um dia gostoso para a gente ir lá. É um dia qualquer. Um dia qualquer. Para si, qualquer dia é bom. Menos a segunda-feira, porque a segunda-feira está encerrado. Segunda-feira? Eu ia dizer que eu ia amanhã. Amanhã o que é? Segunda. Não, amanhã não. Foi esse programa que abriu o caminho para a Hebe se consagrar como diva da TV brasileira. E a história não parou aí. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sabrina Satoa é uma das estrelas da nova geração da Record. Leva bom humor para as noites de sábado. Vamos ver os contatinhos. Algumas novidades em torno da disputa de 2 milhões em prêmio. Durante a semana, as mulheres têm espaço nas manhãs da Record. A Record tem sim esse perfil. Isso não é de agora, porque virou moda, esse modismo de trazer o poder para as mulheres. A Record sempre trouxe isso para a gente. E eu vi isso acontecer com várias outras mulheres, outras grandes mulheres. Voltamos agora à linha do tempo na longa história da Record. Anos 1970. Chacrinha e o apresentador Bolinha tinham programas de auditório na Record. Aqui os humoristas Renato Aragão, Mussum e Dedé. O narrador esportivo Silvio Luiz, ao lado do Rei Pelé. Vamos caminhar mais um pouco no tempo. Agora chegando aos anos 2000. Momento em que a TV abriu espaço para novos formatos. E de novo, a Record investiu alto. Em 2009, foi ao ar a primeira edição de A Fazenda. Um sucesso de audiência. Manda o próximo. A Record acaba de estrear a décima edição do reality show, agora sob o comando de Marcos Mion. Hoje tem que ter o reality. O reality conseguiu abrir esse espaço, tanto pela qualidade do que é produzido, quanto pelo interesse das pessoas. Senhoras e senhores, eu declaro aberta a décima edição da Fazenda, senhoras e senhores. E é momento de repente que você vê que tudo isso ressuscitou. E que a Record está presente até hoje. E a Record está presente nesses 65 anos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.